Música Bem vindos a mais de Fado Prato Especial No programa de hoje eu quero falar sobre A Mulher Maravilha da Jill Thompson A verdadeira Amazona Que é também uma verdadeira graphic novel O pessoal costuma falar graphic novel Pra qualquer encadernada capa dura Mas tem um... Existe um motivo Pra se chamar graphic novel Tem um motivo histórico ligado ao Will Eisner Mas o grande lance é que tem que ter uma história completa Ela não precisa... Ela não pode ter continuação Ou um prequel Ela não precisa ter... Ela não pode ter uma necessidade De... De outras edições Ela tem que ser completa por si só Embora possa falar de personagens Que tenham uma cronologia muito maior E a verdadeira Amazona é bem nisso Aqui é da Jill Thompson Como eu disse É tanto o roteiro quanto a arte Tem uma introdução Da Mariko Tamaki Que é uma amiga da Jill Thompson Já trabalhou com ela em outras... Em outras produções E é uma história que foi lançada no início do ano Aqui no Brasil Nesse encadernado Custou uns 40 reais São 120 páginas Talvez fosse mais barato Se fosse lançado Próximo da época Que foi lançada nos Estados Unidos Em 2016 Até gerou uma discussão Se isso ia ser ou não Publicado aqui no Brasil Porque já faz um tempinho É uma história Legal Que fez sucesso até nos Estados Unidos E ela é Antes de tudo Bonita A Jill Thompson É uma Artista Roteirista e desenhista Que já trabalha no mercado de quadrinhos Faz tempo Desde os anos... Desde os anos 90 Se não me engano Ela tem trabalhos com Sandman Em outras coisas E ganhou vários Eisners No meio desses... Em toda a sua carreira Ganhou acho que nove Eisners De várias categorias Eu acho que Mais recentemente Um dos trabalhos mais conhecidos Da Jill Thompson É aquele Beasts of Burden Que o Peepock Nankin Publicou o primeiro e o segundo volume Eu ainda estou devendo comprar o segundo volume Mas está meio curta a grana Então tem que... Tem que maneirar Essa revista Por sinal Eu estava Namorando ela faz tempo Para comprar E acabei comprando Numa promoção Na verdade foi um cupom Sabe aqueles cupons? Tipo... Foi um cupom do Pão de Açúcar Que eu consegui 40 reais de desconto Na Livraria Cultura Eu fui até a Livraria Cultura A revista custa 41 Então saiu baratinho Só foi uma pequena quest Uma pequena jornada Para ter a revista Mas ok Isso aqui não é interessante para vocês É só para falar Que eu demorei um pouco Para comprar a revista Saiu no começo do ano Mas é uma revista muito legal Comprei ontem Li e devorei E... Bem... O que vai se tratar De Mulher Maravilha A Verdadeira Amazona É uma fábula É a origem da Mulher Maravilha Mais uma vez A origem contada Mas em formato de fábula Que vai levar a gente Antes de Ter Micira Eu sempre engasgo Para falar essa palavra O nome da ilha A gente vai para a Grécia Antiga Onde as Amazonas Viviam ainda No mundo do patriarcado As guerras Que elas tiveram Com os homens Inclusive com Hércules E aí a fuga Para essa ilha fantástica Onde não se pode chegar A não ser através de magia Isso tudo com a ajuda Tanto da deusa Hera Quanto do deus Poseidon E aí ao longo da história A gente vê Como a rainha de Temícera Ela ficou Ela sempre estava triste Ela sempre quis ter uma filha E mesmo com imortalidade Todas as Amazonas Ganharem imortalidade Ela queria ter uma cria Dela própria E aí ela sempre Fazia uma escultura de areia Chorava e cantava Todos os dias Essa música foi ouvida pelos deuses E da lágrima Desses deuses Que nasce A Diana A Mulher Maravilha Que a gente conhece É uma forma de contar A origem da personagem Em formato de fábula Mesmo Em formato de lenda Dá essa característica De lendária Para a Diana Que nenhum outro Acho que que nenhum outro Outro autor Tenha conseguido Mesmo os autores Mesmo os autores Aclamados Que tratam A origem Da Mulher Maravilha Ela vai muito mais Para um nível épico Do que para um nível Fabulesco E foi bonito Essa Essa interpretação Mas a Diana Por ser uma filha Uma filha única De uma ilha Só de mulheres Não por ser só de mulheres Mas a filha única De uma ilha Onde ninguém mais nasce Ela foi extremamente mimada Aqui tem um Uma Um desenho do crescimento Da personagem Que é muito Muito legal Muito característico E por ela ser mimada Todo mundo Fechava os olhos Para todas as As birras As coisas Que ela fazia Ela não queria nem saber Incomodava todo mundo Fazia bullying Com todo mundo E as pessoas Deixavam Que isso acontecesse A única Pessoa Que nunca Cruzou As pernas Nunca Se ajoelhou Perante A Diana Foi a Aleteia Que era A pessoa Que cuidava Dos cavalos Do palácio Da Diana E da mãe dela E isso incomodava Muito a Diana Era um incômodo Tão grande Que fez Ela tentar Se provar Para a Aleteia Que ela realmente Merecia Tudo o que ela fazia Bem Isso vai acabar Como qualquer fábula Como qualquer conto infantil Vai acabar Se desenvolvendo Para uma situação Bastante tença E violenta Culpa Da Diana Pela irresponsabilidade Da Diana O egoísmo E tudo isso Vai acarretar Numa sequência Bem Impactante De destruição De destruição Na ilha Impactante Até pelo Pelo teor E pelo tom Que a história Vinha sendo contada E vai E vai Obrigar A ser A fugir A fugir Não A ser Expulsa Da ilha De Temistra E aí ela Continuaria a história Dela Tentando se redimir Por tudo que ela fez Com as irmãs dela Só pela história Ela já é bonitinha Ela é legal Pelo tom Que é dado E tal Mas eu acho Que uma das Principais Características Da revista É a arte A arte é super bonita Ela foi Toda pintada Manualmente Em aquarela Aqui a Jill Thompson Nos extras Até fala Que ela não usou Em nenhum momento Os delineamentos Eles são feitos Com a cor da aquarela A cor Do preenchimento De uma forma mais Mais forte Uma cor mais forte Do próprio preenchimento Algo que seja Que é bem difícil De emular Mesmo No formato digital E aqui a gente vê Bem A Jill Thompson Ela foi formada Na academia de arte De Chicago Então ela tem Uma formação clássica Para desenho E a gente Ao longo dos Dos trabalhos Que ela já apresentou Que ela já publicou Dá para perceber Que dependendo Da história Ela tem um desenvolvimento Muito grande Do traço dela E dependendo Da história Ela busca referências Na história da arte Diferentes correntes Artísticas Diferentes artistas Diferentes momentos Da história da arte Isso aqui Isso aqui vai retratar Uma Grécia Fantástica Mas a organicidade Do traço Que ela apresenta Nessa Nessa graphic novel Me remeteu muito A corrente artística Duarte Nouveau Que é uma corrente Que ocorreu Na virada Entre o final Do século XIX E início do século XX Ela tem manifestações Principalmente aqui no Brasil Vai no Rio de Janeiro E o que caracteriza Esse traço Essa arte Do Art Nouveau É justamente Os traços orgânicos Os traços florais Ao longo das páginas E até pelas cores Que a Gil Thompson Usa Me lembrou muito Os cartazes Os cartazes do Muka E acho que vale a pena ir atrás Inclusive foi lançado Estava indo para um projeto Do Catarse De um jogo de tabuleiro Só sobre esses cartazes Do Muka São cartazes muito bonitos Muito Muito legais E a única diferenciação Que dá para perceber Do traço Do traço Da Gil Thompson Para o Muka É que o Muka Para retratar As pessoas Principalmente mulheres Que ele coloca Nos seus desenhos Existe um traço Muito mais realista Um traço Muito mais clássico E os desenhos A caracterização Humana Da Gil Thompson Ela pende mais Para um cartunesco Mas até Por causa do cartunesco Embora tenha Mantenha Essa influência Do Art Nouveau O traço cartunesco Dá movimentação Para a história Movimentação Para os personagens Que estão sendo Mostradas Sempre em cenas E sequências de ação Muito bem feitas Então a gente tem Uma história Que é uma fábula Com essas referências De animação E de Art Nouveau É uma obra de arte Que acho que vale a pena Todo mundo que gosta Da Mulher Maravilha E que gosta De uma história Em quadrinhos Eu acho que é uma Uma revista muito legal Eu gostei mesmo Eu acho que Principalmente a parte Artística Do desenho Ela me conquistou Bastante Aqui um pouco mais Da arte E eu queria saber Faz tempo Que isso aqui foi lançado Foi no início do ano Agora eu vi Que na Amazon Está uns 20 reais Ao invés dos 41 Que é o preço original Então está num preço Bem mais acessível E vocês leram A história Mulher Maravilha Verdadeira Amazona Gostam da Jill Thompson Não gostam Gostam da personagem Essas novas Interpretações Da sua origem Comente aqui A gente conversa Comentários Curta o vídeo Assine o canal Compartilhe o vídeo Assine o chapéu do Presto No Facebook Me siga no Instagram No arroba Presto Gaudio E se vocês puderem Me ajudar no canal Comprem Mulher Maravilha Ou qualquer outra coisa Que vocês forem comprar Pelo link Que tem aqui No descritivo O link na Amazon Vem sempre Uma porcentagem Que eu acho Que é uns 3% Eu nunca sei Quanto que é porcentagem Na verdade Mas isso vai ajudar Bastante A poder Manter O chapéu do Presto Então É isso E até mais E bons quadrinhos